E aí galera, beleza? Afinal de contas, será mesmo o iPhone o melhor smartphone para você criar conteúdo na internet? Eu uso o iPhone desde 2020, realmente como um dispositivo principal, e depois desse tempo de uso, juntamente com o Samsung, que no caso é o Galaxy S20 FE, passou outro Samsung por aqui também, mas o que eu fiquei mais tempo foi o S20 FE e o iPhone que ficou mais tempo na minha mão foi o iPhone 11. Depois de todo esse tempo, eu vou te repassar a minha experiência e falar se realmente esse dispositivo aqui, ele é o melhor para você criar conteúdo na internet. Sabe pegar a vinheta? Se você se interessar por esse dispositivo aqui ou o Galaxy S20 FE, eu vou deixar o link dos dois aí na descrição, mas dá uma olhada no link e vê o preço do dia, porque o S20 FE aumentou de preço. E esse dispositivo aqui, ele é caro por ser um iPhone, mas é o mais em conta que a Apple está vendendo no momento e que ainda vem lacrado na caixa. Mas se você quiser realmente economizar, eu estou vendendo esse iPhone 11 aqui, eu vou deixar o link dele aqui na descrição também, link pelo Mercado Shops, você compra diretamente comigo. E eu respondo agora para vocês se o iPhone é realmente o melhor aparelho para você usar para criação de conteúdo na internet. A resposta é, depende. Você vai entender nesse vídeo. Olha, eu vim utilizando esses dois dispositivos, então tenho propriedade para falar sobre os dois. Não é pouco tempo, não é muito tempo. E assim galera, eu comprei o iPhone justamente porque eu gostei muito do sistema iOS. Ele me deu um ecossistema, porque eu consigo, por exemplo, abrir um aplicativo aqui, o mesmo aplicativo eu abro no iPad. Se eu gravo um vídeo aqui é mais fácil de passar por conta do airdrop. Essa parte de agilizar esse meu trabalho realmente facilita muito. O meu intuito aqui mesmo é de produzir mais conteúdo para o YouTube. Esse cara grava bem, com certeza ele grava bem. Só que tem algumas questões que eu tenho que repassar para vocês. Por exemplo, se você for criar conteúdo no Insta, principalmente gravando Reels, gravando Stories, não tem como o iPhone é o melhor nesse tipo de criação de conteúdo. Então, na minha opinião, depende da plataforma. Se a plataforma for o Insta, realmente o iPhone é melhor. Você grava ali Stories diretamente do aplicativo e a qualidade é superior do que os aparelhos Android, pelo menos dos que eu testei até hoje. Com relação ao Reels, quando eu vou fazer uma edição do Reels aqui no iPhone, tudo é muito fluido. Eu consigo mexer no ponteiro do mouse, digamos assim, na agulha de reprodução. Acho que é melhor falar dessa forma. E é bem fluido. No caso do S20 FE, eu tenho vários travamentos quando eu quero fazer isso. Então, por exemplo, quando eu quero editar um Reel, eu venho aqui e edito no iPhone 11. Não sei se nos aparelhos mais avançados da Samsung, por exemplo, o S22, esse probleminha foi resolvido. Não sei se é uma questão de falta de otimização do Insta para o Android. Mas o que eu sei é que aqui no iPhone, realmente, é melhor. Então, a minha opinião é, se for para Instagram, não tem como. O iPhone é o melhor. Mas, se você for produzir conteúdo aqui para o YouTube, eu diria que o cenário mudou um pouco. Ainda é muito bom gravar com o iPhone? Sim, ainda é muito bom. Mas depende muito, assim, do cenário. Por exemplo, esse cenário aqui, eu tenho dois softboxes, na direita e na esquerda. Então, eu tenho uma entrada bem grande de luz. E, no caso do iPhone 11, se eu colocar para gravar com ele e eu for mostrar um produto aqui para vocês aproximar, dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Aproximei, ele vai focar. Mas, ele faz uma alteração na exposição. Ele aumenta a entrada de luz aqui. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa entrada de luz aqui. Mas, se eu estou gravando com o iPhone e aproximo, ele aumenta a exposição. Fica com a entrada maior de luz. E, isso é chato durante o vídeo, porque a pessoa vai percebendo isso. Eu mesmo percebo, porque eu mesmo edito os vídeos aqui do canal. É um negócio esquisito no iPhone 11. Eu vou falar iPhone 11 porque é o aparelho que eu tenho aqui em mãos. Não sei se resolveu no iPhone 12 ou no 13. Eu não lembro, na verdade, porque eu já tive o iPhone 13. Mas, ele não consegue travar a exposição. Mesmo eu vindo aqui no aplicativo de câmera normal dele, setando a opção de escolher o tanto de exposição. Aqui na câmera do iPhone 11, tem que a exposição está travada. Só que, quando eu vou aproximar, ele aumenta a exposição. Então, não está travada. Eu já comprei dois aplicativos, que foi o Filmic Pro e também o Movie Pro. O Movie Pro resolveu mais esse problema, mas, mesmo assim, eu noto que ele trava um pouco mais a exposição. Mas, porém, ele não dá um equilíbrio, sabe? Eu acho que falta gama para equilibrar aqui a questão da iluminação. Então, por exemplo, quando eu gravo com o iPhone, eu percebo que eu estou bem iluminado aqui. Mas, ficam uns buracos de luz, se é que você me entende, aqui no fundo. E eu não vejo isso acontecer, por exemplo, no S20 FE, que é o que eu estou gravando aqui esse vídeo agora. Fora também a questão do microfone. Vocês estão vendo aqui que eu uso esse microfone, o Fifine K658, que, simplesmente, depois que eu comprei esse microfone, eu não cogitei mais comprar nenhum outro microfone. E, para mim, plugar ele no S20 FE é muito mais simples, porque o S20 FE tem USB tipo C. Então, eu coloco o hub e ele funciona. Ele funciona aqui, também eu consegui, né? Que ele funcionasse no iPhone 11. Mas, eu tive que comprar um hub específico para Lightning. E, tem mais uma questão. Eu percebo, sim, que o microfone, ele tem uma captação de áudio um pouco melhor no S20 FE do que aqui no iPhone 11. E, essa diferença fica mais nítida, por exemplo, quando eu coloco o Sony SMC S3, que é o microfone de lapela. Porque, quando eu vou fazer Reels, eu prefiro usar o microfone de lapela. Porque, é um tipo de vídeo mais rápido para você gravar. Fora, também, que, como o S20 FE tem modo DeX, ou eu consigo só espelhar a tela dele, sem delay nenhum. Eu, simplesmente, plugo o HDMI no mesmo hub que eu plugo o microfone. Vocês não vão conseguir ver isso aqui agora, mas eu tenho um retorno aqui na minha frente. Eu consigo me ver enquanto está gravando aqui, sem delay nenhum, porque é via cabo. Eu tenho um monitor ultra-wide aqui na minha frente. E, isso é muito legal. Coisa que eu não consigo com o iPhone 11. Eu tenho um iPad, então, eu tenho que fazer via aplicativo. Então, tem, sim, lá um pouquinho de delay. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é o modo de gravação profissional do S20 FE. Tem um colega meu aqui de YouTube que compartilha a mesma opinião. Que esse modo profissional, realmente, ele é muito completo. Galera, eu prefiro esse modo profissional que já vem no S20 FE, só para vocês terem uma noção, do que o Filmic Pro e também o Movie Pro. Lá, obviamente, tem mais possibilidades, mais recursos, mas aí é para quem realmente vai gravar, sei lá, comercial, enfim. Eu acho esse modo profissional bem completo. Eu consigo regular, inclusive, o volume da captação de áudio desse microfone aqui. E fora que já vem no aparelho. Eu não preciso pagar por um aplicativo por fora para eu utilizar aqui no iPhone. Vocês podem até me perguntar aí no campo de comentários o porquê que eu estou vendendo esse iPhone 11. É um aparelho muito bom, mas para a questão de produzir conteúdo aqui para o canal, eu prefiro utilizar o Samsung por conta dessa questão da exposição. Se você vai gravar algum outro tipo de conteúdo em um cenário que não é esse daqui, por exemplo, aí possa ser que o iPhone faça mais sentido. Há outro ponto que quase que eu esqueço de mencionar. Em gravação de vídeo de 30 fps, eu ainda prefiro a gravação aqui do iPhone 11, mas gravando em ambientes externos, não aqui dentro do estúdio. Só que quando eu vou gravar com esse cara em 60 fps, ele tenta compensar o HDR e acaba estourando tudo. Isso é realmente frustrante, porque para mim ter esse controle de exposição, para que não estoure a luz, eu tenho que clicar e travar a exposição, só que trava também o foco. Quando você faz isso na câmera frontal, fica show, porque a câmera frontal não tem autofoco. Mas quando você faz na câmera traseira, é chato, porque toda vez que eu for gravar outra coisa, eu tenho que clicar e segurar novamente para mudar o foco. Eu queria que fosse de forma automática. Isso em gravação a 60 fps, tá ok? Então eu coloquei na balança e esses pontos fizeram sentido para mim, não sei para você. Então por esse motivo que eu estou vendendo esse iPhone 11. E pretendo trazer, na verdade, um linha S, talvez um S22 Plus ou um S23, não sei. Para a gente fazer alguns vídeos no canal e ele vai se tornar o meu aparelho principal. Nesse momento eu já estou utilizando o S20 FE como meu aparelho principal. O que eu quero aqui realmente é que o S20 FE se torne a câmera oficial do canal, né? Que eu não fico utilizando ele como principal e sempre utilize ele como a câmera. E no caso, o meu que vai se tornar o smartphone principal, eu vou deixar aqui para gravar como câmera 2. Ou quando eu não for gravar um vídeo em multi-cam, aí eu continuo com o S20 FE mesmo. Então galera, essa daí é a minha opinião, cara. Dentro do meu uso, do que eu consegui observar durante esse tempo de experiência, Se você for produzir conteúdo para o YouTube, acredito que um linha S da Samsung seja mais adequado. E se você está com a grana curta, pode ir de S20 FE para esse tipo de produção de conteúdo. Agora no Insta não tem como, o iPhone se sobressai. Galera, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, deixa bastante like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E lembra, estou vendendo esse daqui, não sei até por quanto tempo, né, coloquei para vender aí. Então fique esperto, porque assim que eu vender, eu já vou deixar um comentário fixado aí. Para todo mundo saber que eu já vendi o aparelho, né. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!